Olá, meu nome é Silas, eu sou profissional de educação física e trabalho com skate há cerca de oito anos. Hoje eu estou aqui em Santa Catarina, ministrando um workshop de skate, e estou aqui para trazer algumas dicas para quem está começando a andar de skate. Qualquer pessoa pode andar de skate. A questão do skate está relacionada às demandas do skate, geralmente de equilíbrio, de força, de flexibilidade. Precisa de um pouquinho de coragem, de muita atenção, para ter muita diversão. Os sete fundamentos são base, remada, aproximação ao solo, mudança de direção, frenagem, saltos com e sem skate e interação com obstáculos. Entende-se que a gente, dominando esses sete fundamentos, a gente consegue desenvolver a prática do skate street, que é o skate que é visto na rua, esse skate que é rico em ambientes. Assim como toda modalidade, é importante que a gente faça o skate com um profissional capacitado. O profissional de educação física, geralmente, é o profissional que está capacitado a fazer o desenvolvimento das práticas esportivas. Um ambiente controlado, um ambiente onde tem uma boa orientação, é um ambiente onde tem um desenvolvimento de maior qualidade. Bom, para uma prática com segurança, é importante o uso de equipamentos, é importante o uso adequado das técnicas, como eu disse, de queda, técnicas de frenagem, técnicas de parada. O skate já foi explorado em vários lugares, né? O skate, ele é uma prática exploratória. Mas hoje a gente já consegue encontrar muitos lugares que são próprios para o uso do skate. É muito comum as pessoas chegarem para mim e falarem assim, Ah, eu não vou andar de skate não, porque eu estou com medo de cair. E a minha resposta de imediata, geralmente, é, com certeza você vai cair. Eu espero que você caia. Durante a minha aula, queda no skate é algo muito natural. O skatista, ele precisa ser amigo, ele precisa ter familiaridade com o chão. E para isso, a gente, antes, durante as aulas, a gente mecaniza alguns tipos de queda, que a gente entende de ser mais seguras, para no momento em que acontecer de verdade, essa pessoa conseguir lidar de forma um pouco mais automática. Bom, muita gente chega para mim questionando sobre manobra, querendo saber as primeiras manobras, o que fazer para poder fazer as primeiras manobras, todo esse efeito visual que a manobra tem, né? E isso faz com que muita gente chegue no skate já procurando por essas manobras. O que pouca gente sabe é que o skate é uma prática de muita criatividade. Manobras é o envolvimento entre skate, skatista e o ambiente. Depois das Olimpíadas, depois de aparecer principalmente a Raíssa Leal, a Fadinha, uma criança que começou a andar de skate com 4, 5 anos de idade, depois de ver aquele skate na televisão, que é um canal de informação geral, e perceber o quanto o skate tem que agregar, o quanto o skate tem uma possibilidade de ser um esporte, o quanto o skate pode abraçar a diversidade. O skate passou a ser uma modalidade mais explorada pelos pais, pelas escolinhas. Foi um momento onde cresceu o número de escolinhas, o número de praticantes. Percebe-se que diversas cidades começaram a desenvolver e construir praças, construir pistas de skate, pensando no fomento da prática. Então, existe o skate antes e o skate depois das Olimpíadas. É isso aí, galera! Espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma